São simplesmente cantigas que eu canto para toda a gente Não são guerras, não são brigas, não são figas nem intrigas São cantigas simplesmente Não são guerras, não são brigas, não são figas nem intrigas São cantigas simplesmente É importante cantar a vida com alegria Amar e saber lutar Cada um... Sai, ó pai! Pelo pão de cada dia Amar e saber lutar Cada um no seu lugar Pelo pão de cada dia E se sinta em cada fato A gente do meu lugar Com palavras de entender Enquanto o povo quiser Estarei de pé a cantar Somos da mesma equipagem Filhos da mesma família Se estamos cá de passagem E é tão curta esta viagem Para que tanta exílio Para que tanta exílio, cabra? É assim mesmo Se estamos cá de passagem É tão curta esta viagem Para que tanta exílio, cabra? Não são guerras, não são brigas São simplesmente cantigas Eu canto para toda a gente É tão curta esta viagem Basta esta viagem É tão curta esta viagem Bravo, bravo, bravo Miguel, Miguel Eu tava de uma paizinha Eu neguei a mão, mas de uma paizinha